Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabola aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Rock Chagallar. Nesse vídeo aqui, estamos 3 partidas ranqueadas. A primeira partida ranqueada, eu tirei da live, as outras duas eu estava jogando aí em off, né? Com a Kubel. E bom, espero que vocês gostem, ficou bem divertido. Estamos aí encaminhando para tentar pegar o GEC logo nessa season. E é isso, né? Bora lá ver como que foi essas partidinhas. Aí vamos lá, hein? Ó, luz aí no meu time. O cara quis me dar o fast. Percebi antes de tomar, senão... Ganhava ali. Boa, luz! Ah, eu fui explodido. Joguei no gol, o cara defendeu, rocha. Pega agora, nem dá para eu subir essa bola. Cara, veio me caçar ali na parede. Quase que ele me acerta, ele veio me bampar. Mas o Luis fez o gol depois do passe. Belo chute, hein? Chutou alto. O palo ainda subiu ali para tentar fazer a defesa, mas não conseguiu tirar. 1x0, vamos. Ih, só fazer luz. Ah, o Luis não chegou na bola. Nossa, cara, eu fui bampado ali. Ele tentou agora me explodir, mas roubou o bucha. Vamos de volta, tamo de volta. Vamos pegar uns pedezinhos. Trabelar com a parede. Tiramos um deles. Tá meio luz. Ah, o hot já tinha subido. Ainda bem que o Luis não foi. Entreguei a bola para os caras agora. Ah, esse teto me matou, hein? Nossa, eu caí em cima do polo. Pior que eu não tenho um boost para essa bola, mano. Bloquei? Cara, quase que entra isso. O Luis ficou sem ângulo ali para marcar. Chegou primeiro. Ah, Luis, estou no meio, hein? Estou muito forte. E agora para fora. Consegui devolver. Roubar o boost deles aqui. Nossa, não explodiu o cara. Eu encostei. Eu senti o meu cara encostando. Entendi. Boa, Luisão. Já expondo o chatzinho aí da live, galera. Rapidão. Sai aqui, mano. Vai roubar o meu boost não, velho. Olha o Luis. Nossa, ele bombou o Luis. Já vai dar mais um toque? Nossa, os dois rearam. Vai, Luis. Ai, quase, Luis. Nossa, que golzinho, hein? Nossa, o Luis quase que consegue tirar. Ele foi... Pinsar na parede do gol. Mas, mesmo assim, a bola entrou. Ó, alguém aqui que, ó. Ficou da sua, hein? Você contra o cara. Hum, ele foi bem na bola. Luis vai chegar. Rocha. Boa, Luis. Nossa, essa bola vai entrar. Essa bola que bate assim na parede e começa a vir fechada assim para o gol é horrível, meu. O cara saiu dela. Ó, de novo entrando. Seu mesmo esquema lá do primeiro gol. Ia ser igualzinho. Tirei. Nossa, Luis. Dispara, Luis. Confio. Ah, a Luis está sem buche. O Paulo subiu e vai fazer o toquezinho. Me adiantar aqui. A bola subiu na parede. Toda do rocha. Tá lá. Dominamos. Dá uma mini cortadinha e chutamos no canto. Dois a um. Vinte e cinco segundos que ela pode empatar ainda, hein? Pensei que eles iam dar fake, hein? Tem um que ficou atrás? Nossa, o cara veio do Cid para me desarmar, meu. Que triste. GG. Porra. Bela partida, hein, Luis. Agora o cara jogou demais. GG zaço. Ó, o Pama aqui de level. Pegando essa rodinha aqui. Show de bola. E Black Market aqui. GG, hein, galera. Fizendo quatro saves nessa. Cara, muita coisa. Bora lá, galera. Rafael e o Simple, o time adversário, estão em pare. Vai que o Biel tá aqui comigo. Jogando duozinho também. Salvamos. Você deu uma paradinha ali na bola. Conseguimos bloquear, mano. O cara aí não chutou. Ele parou para o amigo dele. Tá vindo de trás chutar essa bola. Quase. O Biel vai. Eu tô aqui no meio. O cara vai tirar. Hum, não conseguia. Boa. Nossa, eu bampei ele duas vezes. Na hora que eu caí... Caí bem na frente dele. Fica para cá. Dei um bumpzinho. Confio no gol agora. Simples de defender. Eu tava bem posicionado. O cara querendo me cortar, mano. Quase que ele consegue, hein. Quase. Vamos lá para cá. Nossa, não tem um buchizinho. O máximo que eu consegui, meu. Se não... Levei a bola para parar e sentei um buchizinho, velho. Não sei. Debrei muito. Demorei muito. Não vi esse cara chegando. Culpá minha agora. Se soubesse quem tava vindo, eu tinha dado toque quando eu tava na parede. Ao invés de deixar lá Dar essa pingada Tem aqui o bichizinho Sobrou a barra da simple Hum, encostou nela Vai fazer jogadinha não, mano Olha lá, é cubialco A coisa está aqui na ponta Ah, agora eu que fui explodindo, meu Eu relei nessa bola ainda, hein Vou dar ela aqui pra parede Pegar esse bicho também Tá lá Vamos, vamos Ali tinha que ser rápido Dar uma jogada, meu Opa, eu fui na mesma bola que o Biel Dar uma bloqueada Boa Só dar uma respirada aqui Tirar o cara Dar uma tiradinha do simple Mas não o suficiente Ele conseguiu recuperar Você fizer um toque pra trás É Tá valendo Hum, quase Bom, eu tô zerado Vou voltar tudo Tá aqui em busca Pra pegar o Grand Champion O Biel pegou esses dias A gente tava jogando Aí a gente ganhou ele Pegou o GC Aí acho que essa aqui é a Quarta ou quinta parte da minha vida Que eu jogo com o Biel Até agora a gente não perdeu nenhuma Estamos sem victo Tirei dele Só fui bumpada em seguida Hum, passou Boa Tenta fazer o passe agora Vamos pro ceiling mesmo Pra fazer nada, mano O cara dele caiu Pelo menos Nossa, eu não confiei nesse passe Foi bom, hein Foi muito bom o passe Certinho Subiu Agora acelerar aqui a bola Tá meio O simple errou Aí, desarmado Quando eu volto E o cara do Ranger Tá na minha frente Geralmente eu vou na bola Aí o cara não tá esperando Nossa, eu só acho que esse cachorro Tô fraco Ele poderia ter feito gol agora Mais uma Opa Cadê? Eu não sei o que eu fiz com a bola Coloquei E foi explodido Na hora que eu ia tentar fazer um passe E o Biel fez Um finalzinho É isso Ah, mesmo assim a bola sobrou pra ele Ele ainda bloqueou ali o Rafa No finalzinho Vou aguentar esse um segundo Nossa, não é que eu quase entreguei agora Eu fui todo lento ali no kickoff, né Pra... Só bloquear Porque ela chegou rapidão e meteu por cima Quase que ia entrando no último segundo Nunca mais vou fazer isso na minha vida De no kickoff assim, lento Faltando um segundo só pra... Ah, tipo, a bola vai bater no chão mesmo Então... Não tem como eles fazerem Que nada, velho Quase a gente toma mesmo GG Ó, pegamos o Rafa e o Simple Novamente Vamos lá que agora é revanche deles, hein Esse buchizinho aqui Boa Hum, quase Eu chutei direto que ele ia defender Com certeza, né Eu falei, vou dar uma dominada aqui E eu fui tirar essa bola Ele bateu no cara Eu acho que era mais válido, né Nossa, eu miscliquei, sorry Nossa, belo gol do Rafa Nossa, eu miscliquei que agora foi bruto, hein Era pra eu ir nessa bola Tomar esse misclique pra trás Mas é pra eles Consegui tirar o cara 1x1 Só um toquezinho ali para o canto Que ele veio em cima, né Ó, aqui ainda tem muito jogo pela frente Mais de 4 minutos A bola ficou aqui no meio Esse buchizinho Vamos atrapalhar aqui em cima do cara, mano Então deixar ele com espaço Tá lá, 2x1 Gol ficou aberto Tava os dois aqui no mesmo canto Tem de nada, meu Inclusive, a Bell tá com aquela roda Dary Wolf Preta, bonita Da Season 1 Explodida Isso aqui vem um toquezinho Quase Desarmei o Rafa Tentei, né Vai que ele demora um pouquinho Pra afastar a bola Aí eu pegava ali Nossa, sempre ele tava atento na jogada, hein Mal levantei a bola e já tava lá em cima Pra tirar Já meteu um fliquezinho bonitão Mas não foi tão forte Opa, travado, mano Não vai fazer jogadinha, não Nossa, errei Peguei muito... Inclinei o carro muito pra fora ali Dá um toquezinho Vai defender Nossa, eu bumpei o ultimate dele Dá mais um bumpzinho ali Só pra ele ficar esperto, né A gente tomou o gol Tomamos, 2x2 Ó, sobrou agora no meio Vá lá, Bell Entendi O cara agora veio me bumpar Bloqueado Eu imaginei que ele ia tentar flicar Aí eu já dei aquele predict de leves Hum, fora Fazer o passo no meio Nossa, golaço O Bell subiu tão bem agora essa bola Então o maior chutão O maior bicuda Aqui vai ser minha Eu ia esperar ela descer mais um pouco Mas o simples se adiantou Puxar pelado Gol dos cá 3x3 Hum, o cara não deixou a bola voltar Ai, eu não encostei nela Ai, eu não encostei nela Cheguei nem a relar Ó, Rafa Parece que ele me bumpa depois na queda Errei, sorry Arrastado aqui, né? Se não Esse cara pega a bola ali no meio E aí lascou-se E sobrou Pensei que ele ia dar o maior flickzão ali Acho que ele não conseguiu Mas o cara ia travou Nossa, sobrou literalmente na minha cara Se eu erro isso ia ser feio Aliás, não tinha nem como errar Até errando dava pra acertar ali A bola tava literalmente na cara do gol Boa 5x3 GG Isso, porque essa partida ainda poderia ter feito aquele golzinho lá Que eu subi pra dancar E virei mal o carro Tá aqui pra bola pra fora, meu Mas foi partidaça Olha, tamo de vir 3 Bora lá Tchau